De volta já aqui com Bem Assim, pessoal, e agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o câncer de cabeça e pescoço. Segundo a estimativa do Inca, em 2022, mais de 36 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço devem surgir aqui no Brasil. Para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, eu vou conversar agora por Skype com o médico Humberto Carneiro, ele que é médico patologista, especialista da Sociedade Brasileira de Patologia. Muito bom dia, doutor Humberto, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Parabéns desde já pelo seu trabalho. Obrigada pela disponibilidade. Vamos lá, então, começar aqui a conversar um pouquinho sobre esse tema. Doutor Humberto, em quais partes da nossa cabeça, do nosso pescoço, em quais órgãos? Não sei se assim ficaria melhor para a gente colocar. Esse tipo de câncer, ele pode aparecer? Tá, tá. Então, a região de cabeça e pescoço é um pouco complexa, né? Tem várias estruturas. Mas quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente está se referindo ao trato aerodigestivo superior, então, a capidade oral, paringe, paringe, a capidade nasal, né? E os seios paranasais e também a salivária. Mas quando a gente se refere a câncer de cabeça e pescoço, mais de 90% dos casos, a gente está falando do carcinoma epidermóide que acomete esse trato aerodigestivo superior. Aham. Quais os sinais, os sintomas, hein, desse tipo de câncer que pode acabar aparecendo e deixar aquele alerta para as pessoas? Então, os sinais e sintomas, como a gente falou que são muitas regiões diferentes, então, os sinais e sintomas vão variar com a localização anatômica dessa lesão. Então, por exemplo, na capidade oral, você pode ter uma úlcera, uma ferida que não se capiza, ou quem usa, por exemplo, dentadura, pode ter dificuldade de encaixar a dentadura, porque tem um aumento de volume ou uma lesão ali. Você pode ter dificuldade de engolir, dor de garganta. Descendo um pouco mais para a faringe e da laringe, né? Você pode ter uma roquidão progressiva, que apareceu subitamente e vai piorando com o tempo. Às vezes, zumbido no ouvido, uma cefaleia, uma dor de cabeça que não passa. Ou na cavidade nasal, um sangramento nasal espontâneo, que não cessa, que acontece de forma reclusiva. Então, vai depender, os sinais e sintomas vão depender da localização do tumor. E também, a gente pode, às vezes, palpar ou sentir um nó, um caroço no pescoço que vai aumentando de tamanho, endurecido. Isso também pode significar, às vezes, até a doença que já começa a disseminar e atingir do fonoso do pescoço. Ok. Doutor, há maiores chances de cura quando descoberto precocemente? Sim. Quando a gente fala de câncer de uma maneira geral, não só de cabeça e pescoço, talvez o tempo seja o aspecto mais importante. Não só o tempo até você detectar o problema, como também o tempo para o dia que não é correto, a classificação dessa lesão. Então, a mensagem mais importante, como na cabeça e pescoço a gente não tem um exame de rastreio, como a gente tem a mamografia, a colonofobia para o câncer de polo retal, na cabeça e pescoço a gente não tem um exame específico de rastreio. Então, a rapidez para você detectar a alteração, por menor que ela seja, e depois a rapidez para o patologista, eu, no caso, fazer esse diagnóstico e classificar corretamente essa lesão para o paciente começar a tratar, aumenta muito a chance de cura. Certo. Quais são os mais comuns aqui no Brasil? A gente tem algum que seja mais comum? Sim. Não só no Brasil, como no mundo, o câncer de cabeça e pescoço mais comum é da cavidade oral. Mas a gente tem visto, porque a gente tem visto um aumento dos casos de câncer de ourofaríndico, que é aquela região mais atrás na boca, onde a gente tem o palato mole, a úvula, a amígdala. E esses casos da ourofaríndice são relacionados mais à infecção pelo HPV de alto risco. E acontece em pacientes um pouco mais jovens do que os pacientes de cavidade oral. A gente tem essa inversão aí da incidência em relação à cavidade oral com a ourofaríndice, que a gente tem observado nas últimas décadas. Ok. Doutor, o senhor falou sobre os exames, né? Que em alguns casos existem, né? Alguns tipos de câncer, existem exames específicos. No caso do câncer de cabeça e pescoço, então, quais que seriam os exames que poderiam ajudar a fechar esse diagnóstico? Tá. Então, vindo de trás pra frente, dependente do exame inicial que você passa, todos eles vão terminar com uma biópsia. Então, você vai precisar de um exame anatomopatológico pra confirmar, né, histologicamente que aquilo ali é uma lesão malírica. Então, e aí, o exame que você vai fazer antes da biópsia depende também da localização anatômica dessa lesão. Então, por exemplo, o otorrino, quando ele examina um paciente que pode chegar com uma queixa de síndrome de crônica ou de sangramento nasal, ele pode fazer uma nasofibroscopia e achar uma lesão, por exemplo. Na laringe, uma laringoscopia pode fazer a impressão da prega vocal e encontrar uma lesão. Na cavidade oral, o próprio odontólogo, o próprio dentista, quando a gente vai fazer aquela consulta de rotina, pode encontrar uma lesão e ali mesmo já fazer uma biópsia dependendo do tamanho e do aspecto da lesão. Então, assim, a gente não tem um exame, mas a gente tem uma gama de exames pra fazer esse diagnóstico. E até com o auxílio dos exames de imagem, uma tomografia, às vezes, quando você tem um aumento da glútea salival, um nó no pescoço, uma tomografia pode caracterizar bem essa lesão e a relação dela com as estruturas de visícola. Ok. E, doutor, existe um perfil que tenha mais ou menos tendência ao câncer de cabeça e pescoço? Perfil assim, se tem gênero, se tem uma faixa etária? Sim. Se a gente for também acompanhando o tempo da história, desde que a gente começou a mudar essa doença, se a gente falasse há 20 anos atrás de câncer de cabeça e pescoço, todo mundo ia dizer que era um câncer de cabeça, uma faixa etária mais elevada, mais idosos e quase sempre relacionado ao tabagismo e atilismo. Atilismo mais pesado e atabagismo, seja o cigarro comum, cachimbo ou formas que existem de tabaco mastigado. Hoje, com a infecção pelo HPV, você já tem outro perfil, que é um perfil de pacientes mais jovens, adultos, na quarta, quinta década, e que foram expostos sensualmente ao HPV de alto risco. Então, independente dessas duas grupos que eu falei, existem também os riscos ocupacionais. Então, a gente sabe que os pacientes que trabalham com vapores químicos, vapores de fópol, aquele pó de serra, aquela fuligem que vem da madeira, na serralharia, alguns metais pesados, tem maior risco de câncer de naso faríngico, de cavidade naso álcool. Os pacientes que têm refluxo gastroesofágico, difícil de controlar, um refluxo acentuado, também pode ter mais risco de câncer de laringe. Então, a gente não tem um perfil para o câncer de cabelo no esforço, mas a gente tem perfis ou grupos que se encaixam a cada tipo de tumor, em cada localização diferente. Ok. Doutor, e como é que o médico patologista atua nesses casos? O patologista é o médico que não existe tratamento, não existe nem tratamento quimioterápico, nem cirúrgico, e nem outras terapias moleculares complementares que possam vir a ser feitas, porque é o patologista que dá um diagnóstico definitivo desse câncer, dessa lesão maligna. Então, a gente trabalha com microscopia, né? Então, a gente trabalha não só pacificando a lesão para ter certeza de que aquela lesão é uma lesão maligna, mas dizendo qual é o tipo, né? Porque são muitos tipos, não só o caso do hipermóide, e também avançando em outras técnicas moleculares que hoje a gente tem disponível para os pacientes que têm tumores mais avançados, identificando certas moléculas que vão ser usadas para tratar esses pacientes. Então, sem patologista, o oncologista e o cirurgião não conseguem avançar e oferecer um tratamento adequado nesses pacientes. Muito bem, doutor, para a gente fechar, né? Tem como se prevenir esse tipo de câncer? Então, como a gente está agora no julho verde, né? Que é o mês de conscientização, a prevenção é mudando. Em primeiro lugar, mudança de hábito, né? E as mudanças de hábito se separam do câncer de cabeça e do pescoço para todos os outros tipos de câncer. Então, cessar qualquer tipo de tabagismo, não só o tabagismo de cigarros comuns, convencionais, que a gente ainda encontra, né? Para vender. O oitilismo tem que ser bem moderado, porque a gente sabe que o tabagismo e oitilismo juntos, eles têm um efeito sinérgico na proporção de câncer de cabeça e do pescoço. A higiene da cavidade oral, né? Então, a gente está sempre cuidando, indo do dentista, olhando se está tudo ok. A mais higiene da cavidade oral também é outro problema. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável. E sempre ficar muito atento ao menor sinal diferente, né? Mas aquela lesão na boca que a gente não presta atenção, que a gente acha que não é nada, é exatamente aquela lesão pequena que a gente precisa levar para o especialista ver e dizer se precisa fazer uma biópsia naquela lesão. Ou se pode só acompanhar, se a gente precisa se preocupar, porque se a gente deixar que não vira uma lesão maior, as substâncias de cura ficam bem reduzidas. Então, acho que é isso que a gente precisa ter, gente. É diagnóstico rápido e cessar esses hábitos que podem predispor a gente a uma ótima. Tá ótimo. Muito, muito obrigada, tá, doutor Humberto, por conversar aqui um pouquinho com a gente. Sei que sua rotina é sempre muito atribulada, mas muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui esclarecer um pouco sobre esse assunto. Parabéns, viu, pelo seu trabalho mais uma vez. Obrigada, muito bom dia. Tchau, tchau. A gente acabou de conversar, tá, pessoal, com o doutor Humberto Carneiro. Ele que é médico patologista e também especialista da Sociedade Brasileira de Patologia. Nós conversamos com ele um pouquinho sobre câncer de cabeça e pescoço. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Você não sai daí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.